Olá, hoje o Diálogos do Movimento recebe Luciana Utsonomia, médica sanitarista, professora da Medicina da Família na PUC, atualmente representa os trabalhadores no Conselho Municipal de Saúde em Campinas. Olá, Luciana, seja bem-vinda e obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês. O tema do nosso diálogo de hoje é o parto humanizado. E aí eu já vou começar perguntando, Luciana, que hoje em dia há muita confusão com o termo parto humanizado e muitas pessoas pensam que é o parto dentro de casa, na banheira. Explica pra gente o que consiste o parto humanizado e como podemos desmistificar esse termo na sociedade. Eu acho que, primeiro, Tade, é importante dizer que a saúde, né, no nosso país, ele é um direito garantido por Constituição, né, e é dever do Estado garantir um atendimento digno de qualidade para todas as pessoas, independente de classe social e tudo. Eu falo isso porque a gente sabe que, desde que o parto deixou de ser um evento familiar e doméstico para ser um evento médico e de saúde no hospital, a gente tem muitos problemas, né, e problemas que até hoje não foram enfrentados pelo poder público, né. E eu acho importante dizer que em nenhum estudo científico em relação à medicina baseada em evidência, estudos nacionais, internacionais, repetidos, repetidos, nenhum deles diz que a cesárea é a solução, né, e no nosso país, infelizmente, é essa que tem sido atônica, né, e por isso que, muitas vezes, o parto humanizado, ele é visto de maneira, assim, quase como uma fé, né, e confundem tanto com todas as outras coisas que não são, de fato, o que prega a política, como você mesmo disse, né. É. O Brasil é o segundo país no mundo de cesarianas, enquanto a Organização Mundial da Saúde estabelece até 15%, é, a proporção esperada, né, esperada, né. Então, o Brasil, ele chega em 57%. Sim. Na sua opinião, por que esse número é tão alto? É, seria mais do que três vezes o preconizado mundialmente, acho que é isso que eu coloquei. A gente, infelizmente, a gente é um dos campeões nesse ranking, né, e a gente tem uma, uma, uma clareza, né, assim, enquanto profissional e enquanto médico de família, de que esses índices podem ser mudados, né, se tiver uma política pública eficaz, né, que realmente atenda as mulheres de maneira a evitar as complicações no parto, deixar a mulher mais à vontade, evitar tantas intervenções no parto, que hoje é visto quase que como uma urgência, como um infarto. Então, a pessoa, vem uma pessoa grávida, já pensa numa coisa grave, já quer mandar para o hospital e aquilo vira uma, dentro do hospital, os profissionais, né, médicos, infelizmente, têm grande responsabilidade na maneira que os partos têm sido colocados, os partos normais, né, de maneira a não respeitar muitas vezes as posições que as mulheres buscam, não respeitar o tempo, né, desse parto, que é considerado um evento fisiológico, não considerar quem ela quer que esteja com ela, né, nessa hora, o ambiente que ela quer, que muitas vezes ela é exposta em lugares que realmente, né, ela fica, né, não fica à vontade, e sem contar as violências verbais e físicas, né, que têm sido denunciadas, desde que, ai, na hora de fazer, né, 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 toda aquela conversa de julgamento que a mulher recebe no momento que seria o momento mais, né, marcante da vida dela, que é o nascimento do filho dela. Então, o parto humanizado, ele traz essa questão, o que a gente tem percebido, tá, de que muitas vezes o parto natural, o parto normal violento, que a gente tem chamado, né, assim, desde violência física até procedimentos desnecessários, intervenções necessárias, até a violência verbal, ele tem existido justamente para vender a cesárea. A gente sabe que a cesárea aí, né, tá dentro de uma indústria, né, médico e hospitalar, né, que é mais cômodo, profissional, né, marcar um horário que seja conveniente para ele, para ele poder fazer planos e deixar de ser algo, né, que ele, ser um evento previsível e não de urgência. Então, é muito mais para a lógica, né, do profissional do que da paciente, né, se a gente for pensar nesse sentido. E aí eu te pergunto, uma cesárea pode ser humanizada? É, já tive várias pessoas que me perguntaram, né, a cesárea, como ela é, eu pergunto para as pessoas, assim, de volta, você acha que uma retirada de uma vesícula pode ser humanizada? Humanizada, né, então, assim, porque acho importante dizer que parto, na verdade, é o nascimento do filho, né, e feito por uma mulher, né. Quando a gente fala da cesárea, muitas vezes, é, que tem indicações, né, que seria, né, esperado até 15%, né, das mulheres precisam dessa intervenção. Mas hoje ela tem sido banalizada, né, então a gente percebe que, é, a gente não pode banalizar um procedimento cirúrgico, né. Então, nesse sentido, é importante que as pessoas saibam que a cesárea não é um piquezinho, uma cirurgiazinha, né, são nove camadas, né, que são cortadas da mulher para chegar até o feto. Então, a gente está falando de uma cirurgia muito invasiva, que traz impactos para a mulher e principalmente para o bebê. Tanto é que aqui, não é à toa que nos lugares onde tem maior índice de cesárea, tem maior índice de internação em UTI neonatal, problemas respiratórios, e piores índices de amamentação e maiores índices de complemento alimentar, que traz um monte de problemas, de doenças crônicas para as crianças hoje, né. Então, acho que é importante dizer isso, né. E é claro que dá para humanizar o nascimento, porque a gente está falando de parto, mas a gente nunca fala do parto sem pensar no nascimento. Então, humanizar o cesárea é difícil porque a mulher está vivendo uma cirurgia. O mínimo que se espera é que a cirurgia seja feita da melhor técnica possível e sem intercorrências, né, que inclusive são maiores na cesárea, como sangramento e perda do útero, infelizmente. Outra coisa é o nascimento. Então, o nascimento do bebê também tem sido um dos alvos da campanha e das políticas de parto humanizado do nascimento. Então, a mulher ter contato mais próximo do bebê logo que nasce, né, oferecer a amamentação o mais rápido possível, respeitar o que a mulher pensa quando, como é que deve ser tratado o filho dela quando ela nascer. Então, o respeito ao recém-nascido tem sido uma questão muito importante, né, também na política de parto humanizado que tem sido colocada aí, né, na sociedade. E quais propostas o atual governo ou o governo anteriores implementaram para institucionalizar e regulamentar o parto humanizado nos hospitais públicos do Brasil? Teve algumas propostas? Teve, né, tanto é que hoje virou pauta muitas, também não só pela pressão, né, dos movimentos pela humanização do parto, no qual eu fui parte, né, aqui em Campinas a gente tem o Fórum pela Humanização do Parto, né, que é ativo desde 2010 e que foi justamente numa época que foi inaugurada a política do Ministério da Saúde, que é a Rede Segonha, né, que foi uma política que teve um caráter muito forte, né, no primeiro governo Dilma, porque ela, inclusive, trouxe como política de governo, né, não só da saúde como principal, com investimento nos hospitais para a humanização do parto. Então, qual que é o grande enfoque, né, dessa política? Ouvir as mulheres, né, então nessa mesma época foi desencadeado um estudo que culminou em 2014 com um estudo que se chama Nascer no Brasil, que entrevistou 24 mil mulheres no Brasil inteiro para perguntar para as mulheres se elas já tiveram desejo de ter parto natural, parto normal, parto natural durante a gravidez, e 70% das mulheres falaram que sim. Então, 7 a cada 10 mulheres disseram que queriam parto normal, mas não tiveram o seu direito respeitado, seja por impedimentos, né, falaram, ah, não, você tem circular de cordão, seu quadril é muito estreito, a cabeça do bebê é muito grande, então, aqui pra você ter uma ideia, tá, no Brasil, a gente tem a maior indicação de cesárea por quadril estreito do mundo. Então, nós não somos mais as mulheres, né, com quadril largo, né, então tem toda uma série de estudos que foram feitos para desmistificar a ideia de que a mulher quer a cesárea. Na verdade, é um sistema de saúde todo voltado para que a mulher tenha medo do parto normal e que ela vá para a indústria, né, de nascimento, que seria o que é mais cômodo e mais fácil para os hospitais, né, e para os profissionais. Infelizmente, é isso que a gente tem visto, que tem imperado hoje, a gente não conta mais com a política que tem feito, a Rede Seguém existe, né, mas, infelizmente, os representantes do novo governo têm, inclusive, no legislativo, né, criado leis, como recentemente, né, a vereadora Janaina Pascoal tem colocado como a de cesárea enquanto direito da mulher e tem adiado o debate público de um parto digno, de qualidade, com a mulher protagonista, como para as próximas gerações. Então, essa ideia do direito, muitas vezes colocado erroneamente para alimentar, né, essa indústria. E a gente está num momento hoje tão... das pessoas incentivarem a nós serem proativos, né, sermos protagonistas do nosso destino para termos sucesso, né, e aí, quando a gente fala da mulher ser protagonista, da mulher ter direito à voz, a gente silencia elas. Então, infelizmente, é essa contradição que a gente tem vivido hoje. Mais uma vez, obrigada, Luciana, pela sua presença, por esse diálogo tão importante para a sociedade. e nós vamos ficando por aqui com mais um Diálogos do Movimento e até a próxima.